A lavagem do bom fim acontece na segunda semana do mês de janeiro. O evento é sempre numa quinta-feira que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis. Neste dia, uma multidão de gente acompanha o cortejo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada aqui na Igreja do Senhor do Bom Fim. Em um cortejo de quase 7 quilômetros, baianos e baianas, turistas católicos, candomblesistas e urbanistas se juntam para agradecer e também pedem paz, saúde, proteção e bênçãos para o ano que começa. É uma emoção muito grande estar aqui nessa festa religiosa, muito tradicional e num lugar tão... É um templo tão abençoado. E não sabíamos que seria agora a festa que aconteceria agora nessa época e tivemos uma grande surpresa. E com isso realçou ainda mais a nossa fé e um momento assim... Para mim vai ficar aguardado, eu vou levar para sempre o momento histórico da minha vida, chegar e encontrar essa grande festa. Numa festa como a Lavagem do Bom Fim, onde milhares de pessoas vão às ruas em louvor ao Senhor do Bom Fim, mas também a Oxalá, isto que pode parecer aos menos acostumados uma espécie de confusão mística. Para muitos o nome é sincretismo. O sincretismo surgiu no período colonial, quando os negros eram proibidos de professarem a sua religião. Então, a partir da sabedoria e criatividade, eles enganavam os brancos dançando e cantando, louvando os orixás e diziam que estavam fazendo as referidas manifestações para os santos católicos. Daí, alguns santos católicos foram identificados e relacionados com os orixás. E o Senhor do Bom Fim é relacionado com Oxalá, que é o orixá supremo, digamos assim, do candomblé. Então, a igreja do Bom Fim se tornou esse lugar de referência dos membros das religiões de matrizes africanas. Quando fazem o processo de iniciação, na conclusão é obrigatório, ou seja, faz parte do ritual visitar aqui a igreja do Bom Fim. Só que eu quero dizer que é um relacionamento muito pacífico, muito respeitoso e que nós convivemos de modo muito fraterno. Iniciação Redentor que é sem a luz Nossos pais conduziste a vitória Pelos mares e campos baianos Nesta sagrada colina Canção da misericórdia Acredito um pouco nas religiões Acredito em várias culturas, várias religiões Só devem estar várias crenças, vários cultuais Minha religião é católica, mas eu acho que a diversidade da Bahia É muito representada por isso Porque isso é uma diversidade cultural e religiosa Eu sempre vou muito próximo à Igreja Católica Tenho parte da minha família também que é canoplecista Então sempre fui muito próxima ao Bufinha, Salvador Sou daqui mesmo, estou apaixonada pela minha cidade E Salvador é regada de fé, de axé E é tudo isso que me traz aqui A imagem do santo veio de Lisboa, Portugal, pelas mãos do capitão Teodósio Rodrigues de Faria É uma história curiosa Começou numa tempestade O capitão Teodósio atravessava o Oceano Atlântico E ele percebeu que um mau tempo atingiu suas naus e todos poderiam morrer Teodósio era um grande comerciante, contratador de tabaco e negociante de escravos Ele prometeu ao Senhor crucificado, caso ele e sua tripulação fossem salvos Construir aqui na Baía de Todos os Santos Uma igreja em louvor ao Senhor do Bom Fim Nascido em Setúbal, cidade portuguesa Onde a devoção ao Senhor do Bom Fim é muito forte O capitão Teodósio, em 1745, cumpriu sua promessa Mandou buscar em sua cidade natal uma imagem idêntica a que existe lá, em Cedro, um metro e dez de altura A imagem chegou na Baía em 18 de abril de 1745 O capitão Teodósio e toda a sua tripulação ajudaram pessoalmente a construir a primeira capela Embrião da igreja que a gente conhece hoje A devoção ao Senhor Bom Jesus do Bom Fim nasceu, então, de um ex-voto Como uma oferta ao povo baiano Hoje em dia, eu morando tão perto Depois de um mês, três anos que moram aqui, né E dois anos que não podem acontecer Esse é o primeiro ano que acontece a festa Só de agradecer Isso aqui é muito lindo É maravilhoso essa lavagem do Bom Fim As famosas fitinhas do Senhor do Bom Fim foram introduzidas na Baía entre 1807 e 1809 Na época, eram chamadas de medidas Porque tinham exatamente 47 centímetros Que é a medida do braço esquerdo da mão até o coração da imagem do Senhor do Bom Fim da Basílica Originalmente, elas eram fitas de seda com pinturas e bordados representando o Senhor do Bom Fim Foram criadas para serem usadas no pescoço Hoje, elas são usadas no pulso No pescoço, eram usadas como um colar No qual se penduravam medalhas e santinhos E funcionavam como uma moeda de troca Ao pagar uma promessa, o fiel carregava um pequeno objeto Que podia ser uma pequena escultura de cera Representando a parte do corpo curada com a ajuda do santo Ou, como lembrança, comprava uma dessas fitas Que simbolizava a própria igreja Assim como amarrar no pulso A tradição manda que façam três pedidos Um a cada anodado E quando a fita romper, ela deve ser lançada ao mar ou no mato Muitos se valem dessas fitinhas em busca de proteção Ou na esperança de terem seus pedidos atendidos É a fé, a devoção Que eu tenho muito forte em Senhor do Bonfim E todo ano eu venho aqui pedir a bênção dele Não só para mim, para a minha família Para a Bahia, para o mundo Aqui da Colina Sagrada Quero enviar uma bênção especial para todos E um abraço do amado Jesus Senhor do Bonfim O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Obrigado.